Eu não quero te iludir, por isso eu falo a verdade Tô namorando contigo, pra tirar sua virgindade Tudo começa num beijo, ou então em um abraço Tática profissional de caçador e de cabaço Novinha, sei que tá visto, se liga que eu vou dizer Vindo pode até arder, mas o que importa é o prazer Vou puxando seu cabelo, vou te deixando maluca Deslizando na orelha, mordidinha na sanuca Vou passando no pescoço, vou te deixar maluquinha Do beijinho na bochecha, do beijinho na boquinha É linguinha com linguinha, tu não sossegue esse facho Depois de tanta maço, vou arrancar esse cabaço Se tu ainda não entendeu, novinha, explico pra tu O cabaço que eu quero é o cabaço do seu cu Então faz um favor, faz um favor, um favor pro meu peru Me dá, me dá, me dá, me dá o cabaço do seu Então faz um favor, faz um favor, um favor pro meu peru Me dá, me dá, me dá